É, a gente veio dar um passeio aqui no Velho Chico, né? Na BR-262, sentido luz, né? E a gente pode ver aqui que aquilo tá certinho no barranco, meus amigos. É, em algum lugar aqui ele pode ter derramado aí pra baixo, olha só que beleza. Não tem como, não tem pescaria, né? É, pelo menos pescaria de barranco não, né? Olha aí que beleza, que maravilha. Olha só a parte de baixo da ponte. Essas árvores aqui, ó, é onde que a gente fica de baixo, né? Então olha pra ver, a água tá pra cima do meio das árvores, bem pra cima. Tá na margem mesmo, né? Por isso que eu creio que em muitas vazantes aí, o rio deve ter derramado. Olha que beleza, isso é um encanto da natureza. O que é o barulho aqui, né? Porque é muito barulho, né? O veículo toda hora, olha aí. Os dois sentidos aqui, muito movimentado a BR-222. Tô sobre a ponte aqui, mas balança aqui só vendo, hein? Puxa vida! Não é fácil não. Olha aí o lado de cima do rio, olha lá que beleza, gente! Muito bacana isso aqui, viu? Obrigado. Obrigado.